Coração de Prata Arrume suas malas, pode ir embora Eu vou te enxotar, pode dar o fora Pode morar na rua ou embaixo da ponte Só quero te ver bem longe Eu compro uma passagem pra você e pra Los Angeles, Pequim ou Itambul e até pra Miami Pode ir com seu amante Por favor, vai pra bem longe Pode sofrer, pode se arrastar, não vou voltar atrás Te peço por favor, não me procure mais Não me procure mais Arrume suas malas, pode ir embora Eu vou te enxotar, pode dar o fora Pode morar na rua ou embaixo da ponte Só quero te ver bem longe Eu compro uma passagem pra você e pra Los Angeles, Pequim ou Itambul e até pra Miami Pode ir com seu amante Por favor, vai pra bem longe Coração de Prata Coração de Prata Mal acordei, já olhei seu estado novecentas vezes Só pra saber como é que você tá Eu sei que é minha ex Você posta o que quiser postar Mas na verdade fico meio preocupado Vai que do nada possa novo namorado Não tô preparado, não Presta dor no coração Será que tá curtindo indo pro cinema Minhas indiretas já não tem o mesmo efeito Como é que tá sem mim? Como é que tá sem mim? Será que me esqueceu? Ou tá do mesmo jeito que eu? Porque na minha barra de pesquisa O seu nome é o mais procurado É o primeiro da lista, acabou a saudade Será que encontrou outra metade Que tá fazendo tudo que eu fazia? Meu Deus, me ajude em como acabar Com essa agonia Mal acordei, já olhei seu estado novecentas vezes Só pra saber como é que você tá Eu sei que é minha ex Você posta o que quiser postar Mas na verdade fico meio preocupado Vai que do nada possa novo namorado Não tô preparado, não Presta dor no coração Será que tá curtindo indo pro cinema Minhas indiretas já não tem o mesmo efeito Como é que tá sem mim? Como é que tá sem mim? Será que me esqueceu? Eu vou botar do mesmo jeito que eu Porque na minha barra de pesquisa O seu nome é o mais procurado É o primeiro da lista, acabou a saudade Será que encontrou outra metade Que tá fazendo tudo que eu fazia? Meu Deus, me ajude em como acabar Com essa harmonia E aí Eu vou botar do mesmo que eu posso ficar em como acabar Eu vou botar do mesmo poczar Eu vou botar do mesmo que eu posso ficar em como ficar em como before Quando eu te faço em como acabar com essa letra Eu vou botar do mesmo peloicken Coração de Prata Paredão Absoluti, Tom Cedei Ela tem 20 aninhos, cedo desiludiu E trabalha na esquina da minha rua De top shortinho, ela vem de carinho Para os caras que ela nunca nem viu Tudo por causa de um mala Sem vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casa Depois de um banho passado Pouco importa Oh, Tiffany, a gente é o massa E se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da Zorreli Não zorra nenhuma Oh, Tiffany, a gente é o massa E se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da Zorreli Não zorra nenhuma Tudo por causa de um mala Sem vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casa Depois de um banho passado Pouco importa Oh, Tiffany, a gente é o massa E se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da Zorreli Não zorra nenhuma Oh, Tiffany, a gente é o massa E se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da Zorreli Não zorra nenhuma Oh, Tiffany, a gente é o massa E se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da Zorreli Não zorra nenhuma Coração de Prata Sucesso do meu parceiro Micael Lucas Paredão Coice de Mula Paulista C10 Melhor parar Escute o que meu coração mandou dizer Falar é fácil Difícil é ver que ele também te dá prazer Remarque seu pestoço que ele fez noite passada Saber que o privilégio de te ver destino e nada Não é só o meu Saber que mais um dia sem você amanheceu Amor não dá pra mim Eu não aceito sócio Amor não é negócio pra ter que dividir Amor não dá pra mim Eu não aceito sócio Amor não é negócio pra ter que dividir Amor não dá pra mim Demarque seu pestoço que ele fez noite passada Saber que o privilégio de te ver destino e nada Não é só o seu pestoço que ele fez noite passada Saber que mais um dia sem você amanheceu Amor não é só o seu pestoço que ele fez noite passada Amor não é só o seu pestoço que ele fez noite passada Amor não dá pra mim 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 Pelo tamanho da mensagem, já deu pra ver que é desespero Cê apagou, mas Deus tá vendo, já sei o que tinha no texto O que cê apaga tá escrito na sua cara, é a saudade das bravas Cê sabe que só eu tenho remédio que te sara Cê tentou, mas não me esqueceu, não deu Sua saudade tem um nome, o telefone é o meu, não deu Cê ora, ora e volta, sentou, mas não esqueceu, não deu Sua saudade tem um nome, o telefone é o meu, não deu Cê ora, ora e volta Alô meu parceiro Sidney, a Dega do Alemão Tamo junto Pelo tamanho da mensagem, já deu pra ver que é desespero Cê apagou, mas Deus tá vendo, já sei o que tinha no texto O que cê apaga tá escrito na sua cara, é a saudade das bravas Cê sabe que só eu tenho remédio que te sara Cê tentou, mas não me esqueceu, não deu Sua saudade tem um nome, o telefone é o meu, não deu Cê ora, ora e volta Cê ora, ora e volta, tentou, mas não esqueceu, não deu Sua saudade tem um nome, o telefone é o meu, não deu Cê ora, ora e volta Não me esqueceu, não deu E o telefone é o meu, não deu Cê ora, ora e volta Coração de Brata Paredão Absoluti, Paulista CDs Sinto que tua mãe já tá ligada Que vem um netinho por aí Será que ela está preparada Para o mim que sou o pai dele, sim Ela sempre disse Ela sempre disse Filha de casal Sempre Fui esperto Mas num vacilo Ela engravidou de mim Engravidou de mim E não Tô deixando Ela de lado Que o filho vou assumir Coração de Brata Nem um centímetro desse corpinho merece sofrer Vai no espelho e pergunta se tem mais linda que você E esquece dele e não chora mais Tá sendo fiel a alguém que te trai Ele vai ser o arrependido do ano Mas ela acha que eu tenho plano Usaê o bebê Usaê o bebê Pra fazer raiva nele pra te dar prazer Usaê o bebê Usaê o bebê Pra fazer raiva nele pra te dar prazer Usaê o bebê Usaê o bebê Pra fazer raiva nele pra te dar prazer Um abraço para toda a nação forrozeira na grande São Paulo Nem um centímetro desse corpinho merece sofrer Vai no espelho e pergunta se tem mais linda que você Usaê o bebê E esquece dele e não chora mais Tá sendo fiel a alguém que te trai Ele vai ser o arrependido do ano Mas ela acha que eu tenho um plano Usaê o bebê Usaê o bebê Pra fazer raiva nele pra te dar prazer Usaê o bebê Usaê o bebê Pra fazer raiva nele pra te dar prazer Usaê Pra fazer raiva nele pra te dar prazer Usaê o bebê Usaê o bebê Pra fazer raiva nele pra te dar prazer Coração de Prada Paredão Pantera, Paredão S10 do Dado Sempre foi meu sonho Ter você sem precisar mentir Sempre foi meu sonho Te deixar sem precisar fugir No meu sonho Você me conquistou, me definiu Me abraçou Jurou o seu amor e que custaria O meu sorriso outra vez Convidou me casar a um pouco E em frente ao mar No seu corpo navegar E perguntou se eu acordaria Há tempo de aceitar E te ouvi dizer Que é pra sempre eu e você E que agora somos um Abre os olhos, eu te amo Coração de Prada Sempre foi meu sonho Ter você sem precisar mentir Sempre foi um sonho Te deixar sem precisar fugir No meu sonho Você me conquistou Me definiu Me abraçou Me abraçou Seu amor e que custaria O meu sorriso O meu sorriso outra vez Você me conquistou E que agora somos um Abre os olhos, eu te amo Abre os olhos, eu te amo Abre os olhos, eu te amo Abre os olhos, eu te amo